A CIDADE NO BRASIL Se já tinha amado alguém E a velhinha responder E amei como uma rainha E sofri como ninguém Ninguém amou como eu E amei como uma rainha E sofri como ninguém Ninguém amou como eu Depois sentei-me com ela Nos livraus de uma capela E ela prosseguiu então Se amar alguém tem cuidado E amar pode ser pecado Ou talvez a redenção Que amar alguém tem cuidado Que amar pode ser pecado Ou talvez a redenção Se o amor é uma viragem Pode aparecer de um poder Ou transformar-se em algo Pode aparecer em pasto Ou ser Deus nosso Senhor Que morreu Por todos nós Não pode aparecer em pasto Ou ser Deus nosso Senhor Que morreu Que morreu Por todos nós Depois de me aconselhar A velhinha coitadinha Despediu-se E foi-se embora Eu tenho estado a pensar E eu tenho estado a pensar E aquela linda velhinha Seria Nossa Senhora Eu tenho estado a pensar E aquela linda velhinha Que brilha A linda Eu tenho estado a pensar Eu tenho estado a pensar Se amado Eu tenho estado a pensar